Olá, concurseiros! Eu me chamo Daniela Almeida, fui aprovada em primeiro lugar no concurso da Prefeitura de Palmeiras dos Índios e em terceiro lugar no consórcio intermunicipal de saúde da Policlínica Regional da Bahia, na cidade de Paulo Afonso. E a convite do Psicologia Nova, eu vim falar um pouquinho sobre minha experiência para vocês. Eu acho que o motivo que me levou a fazer esses concursos é um motivo que leva quase todo mundo a fazer concurso, que é a questão da estabilidade. Mas não só a estabilidade pela estabilidade, mas pelo que ela pode proporcionar. Eu pretendo continuar estudando, investindo na minha formação e isso envolve pós-graduações e outras coisas. E também quero empreender. E aí ter essa segurança de um emprego já ajuda bastante nesse sentido. Sem contar que, como eu estou concluindo a graduação agora, eu também não tenho muita experiência. Então, o serviço público também vai servir para me dar essa experiência e vai conseguir me acolher no sentido de que, no setor privado, geralmente se perde um ou dois anos de experiência, coisa que na graduação a gente só tem experiência de estágio, não tem experiência de emprego. Então, acabou sendo bem complicado nesse sentido. Então, eu vi no concurso a oportunidade de ter tanto experiência de trabalho quanto a estabilidade. trabalho. E aí a minha rotina era um pouquinho complicada, porque durante a época de preparação eu tava ainda produzindo TCC e concluindo meu período de estágio obrigatório. Então, eu passava o dia inteiro no estágio praticamente, só tinha um período da noite para estudar, o que acabava deixando minha rotina bem parecida com a de alguém que trabalhava e estudava. Então, eu tinha um cronograma dos dias que eu ia estudar determinadas matérias e os assuntos que eu ia estudar naqueles dias. E aí, para definir os assuntos, eu utilizei o método de resolução de questões. Pegava uma listagem com as questões de determinada banca, que no caso as bancas dos concursos que eu fiz, ia resolvendo, ia vendo quais eram os tópicos em que eu tinha mais dificuldade. A partir daí, eu ia para as videoaulas e começava a assistir as videoaulas, fazer anotações, assistia mais de uma vez, inclusive, respondia questões também de outras bancas para compreender melhor esse assunto. E os assuntos que eu já dominava, eu só dava aquela revisada perto do dia da prova. E o que me motivava a não parar de estudar era a vontade de dar um retorno para as pessoas que investiram em mim. Eu não moro na minha cidade natal, eu mudei para cá, para Palmeiras dos Índios, só para fazer faculdade. Então, eu senti essa necessidade de dar uma devolutiva para a minha mãe, que tanto tinha investido para que eu morasse aqui, mas também de dar uma devolutiva para mim mesma, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos para juntar dinheiro e mudar de cidade, fazer faculdade fora. Então, eu tinha essa pressão, digamos assim, mas era uma pressão no bom sentido. E acho que um dos meus principais erros durante essa minha trajetória foi de não ter dado muita importância ao sono e ao lazer. E, assim, eu acho que isso deve ser uma coisa bem comum, porque a gente acaba se bitolando muito, a gente acaba se pressionando muito, se cobrando muito pelo desafio que é o concurso. Então, eu passei a dormir pouco, dormia mal, dormia tarde, acordava cedo, ia para o estágio, passava o dia inteiro no estágio. Não dava um período de descanso antes de começar a estudar, já emendava uma coisa na outra. Então, isso acabou me debilitando emocionalmente falando, mas também em sentido de saúde, comecei a adoecer muito. Em termos físicos, a imunidade baixou, então qualquer coisinha ficava doente. E aí, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de errado e vi que era a minha rotina, que eu não estava conseguindo acompanhar a minha própria rotina. Então, eu acabei fazendo algumas mudanças, né? Eu ia dormir mais cedo, para acordar cedo, porque o medo que eu tinha era de dormir cedo e esse tempo que eu passava dormindo, eu achava que eu tinha perdido, porque eu não estava estudando. Mas aí, eu percebi que quando eu comecei a dormir cedo e até momentos de lazer, né? Sair de casa, passear, encontrar com amigos, isso acabou fazendo com que eu rendesse mais, né? Então, eu comecei a estudar melhor, eu comecei a aprender mais, a reduzir o tempo que eu levava até absorver um determinado conteúdo, porque eu estava mais relaxada, digamos assim. Então, a dica que eu dou para vocês é não se negligenciem. Não se negligenciem, né? Cuidem da sua saúde física, cuidem da sua saúde mental, porque a gente é da psicologia, mas às vezes a gente embarca nessa pressão do concurso e acaba esquecendo da gente, a gente acaba esquecendo do que a nossa profissão faz e do que é que ela exige de nós. Então, acho que é a principal dica, o principal conselho que eu dou. Isso me fez lembrar um vídeo bem antigo do professor Alisson, que ele fala que o maior desafio do concurseiro é esse, né? É o se manter são. Então, é uma coisa assim que é inegável, né? O concurso, ele é um investimento em você mesmo, mas o autocuidado também é um investimento em você mesmo, né? E são duas coisas que dá para conciliar. Não vou dizer que você vai ficar com a mesma rotina tranquila de uma pessoa que não estuda para concurso, porque não é verdade, né? A gente sabe que não é. A rotina é corrida, é pesada, é desgastante, mas a gente também precisa ter momentos de relaxar, momentos de se cuidar e de dar uma pausa. Então, não negligenciem suas pausas. E é isso, eu agradeço a Psicologia Nova pelo convite e o último recado que eu deixo para vocês é esse, assim, não desistam. Cuidem de vocês e não desistam, que a hora chega. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho